A sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós, Jesus, eu confio em vós Sejam bem-vindos a esse momento Caminhando com Santa Faustina Nosso 14º encontro, louvado seja Deus, por mais uma sexta-feira Já pegue aí o seu diário se você pode, seu caderno de oração E se você tem uma foto, um quadro, uma imagem de Jesus misericordioso Esteja aí perto de você para entrarmos nesse momento de oração Vamos iniciar pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos de Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém Vamos fazer a oração pedindo a intercessão de Santa Faustina Ó Jesus que fizeste de Santa Faustina uma grande devota da vossa imensa misericórdia Dignáveis por sua intercessão e segundo a vossa santíssima vontade Conceder-nos a graça que vos pedimos Qual é a graça que você tem para pedir? Qual é a graça que você conta com a intercessão de Santa Faustina? Aproveita para pedir agora Vai por nós Bem, vamos abrir o nosso diário Lembrando que você que não tem o diário Uma maneira de você adquirir É através do link que eu coloquei aqui na descrição Este link vai te levar para o site da Amazon E ali você pode adquirir o seu diário de Santa Faustina Então vamos continuar com o número 77 Trevas e tentações Hummm Hoje promete, hein? Vamos lá A minha mente estava estranhamente obscurecida Nenhuma verdade me parecia clara Quando me falavam de Deus, o meu coração era como uma pedra Não podia extrair do coração um só sentimento de amor para com ele Já aconteceu isso com você? De falarem de Deus para você e você não sentir nada? Você não se sensibilizar? Você está naquele momento que você não quer rezar? Que você não quer saber de nada? Momento difícil? Eu já passei por isso E por bastante tempo Longos anos eu passei sem sentir Deus Sem querer falar com ele E é muito ruim Quando procurava por um ato de vontade permanecer com Deus Experimentava tormentos enormes E parecia-me que com isso estava provocando uma ira ainda maior de Deus Não podia absolutamente meditar Como meditava antigamente Sentia um grande vazio na minha alma E nada havia que a pudesse preencher As vezes a gente passa por esse deserto De não querer ir para a igreja De não querer rezar De não querer saber de terço Eu cheguei num ponto que eu já não rezava mais nada Nem um pai nosso Nem um pai nosso, uma ave maria E quando ia para a missa Nossa Era com vontade de ir embora Porque eu não tinha vontade de estar ali Ao mesmo tempo que ficam os sentimentos vazios Você começa a se sentir incomodado É um sentimento muito estranho Só quem já passou Sabe o quão é terrível Esse vazio de Deus Que muitas vezes para na nossa alma Alguns santos chamam de noite escura Mas quando eles contam A gente vê que a noite escura deles Fora mais profunda O que a gente teve foi uma tibieza Uma secura espiritual Porque a noite escura Ela é mesmo passar por esse momento de treva Então vamos continuar Sentia um grande vazio na minha alma E nada havia que a pudesse preencher Comecei a sofrer fome e sede de Deus Mas reconheci a minha total incapacidade Tentava ler devagar Frase por frase Meditar dessa maneira Mas também isso era em vão Não entendia coisa alguma do que lia Diante dos olhos da minha alma Estava continuamente Todo o abismo da minha miséria Todas as vezes que entrava na capela Para algum exercício espiritual Experimentava tormentos e tentações ainda maiores Porque nessa hora Você acha que o inimigo não vai tentar? Aí é que ele vai tentar Por quê? Porque ele sabe que no seu interior Ainda tem uma chama que fumega Uma chaminha pequenininha Como se fosse uma vela Se eu colocar aqui Uma vela grossa Uma vela fina A chama vai ser a mesma Mas Quem é que vai durar mais? A vela mais grossa E é exatamente isso que acontece O inimigo sabe que dentro de nós Ainda tem aquela vela fina Aquela chama ali pequenininha Que está resistindo Então ele vem Com seus dados inflamados Para nos distrair Para nos inquietar Para nos sentir mal Coloca culpa Principalmente assim Quando você é descaminhada Você se sente culpada Nossa, mas antigamente eu orava tanto Hoje em dia eu não consigo Nossa, Deus não vai nem querer saber de mim Porque eu não sei mais rezar E a gente fica com aquela luta E aí a gente reza A gente acha que não rezou direito E a gente parece que está rezando de má vontade E muitas vezes é de má vontade Então olha a luta interior E o inimigo quer que cada vez Botando ali, né Não lenha na fogueira Mas está colocando ali o balde de água fria na gente Justamente para que a gente Acaba cedendo e fale assim É melhor não orar não Porque isso não vai dar certo Eu não estou entendendo E a gente deixa para lá É uma luta interior Diante dos olhos da minha alma Estava continuamente todo o abismo da minha miséria Algumas vezes lutava durante toda a Santa Missa Contra pensamentos blasfemos Que insistiam em vir minha boca Não me sentia atraída pelos santos sacramentos Parecia-me não tirar nenhum proveito deles Recebia-os apenas por obediência aos confessores E essa obediência cega Era para mim o único caminho Pelo qual devia caminhar A tábua de salvação Foi quando um sacerdote me explicou Que se tratava de provações Que vinham de Deus E que no estado em que te encontras Não só não ofendes Como estás sendo muito agradável a ele Essas provações podem ser de Deus sim Como também podem ser do inimigo Como podem ser da sua própria carne E muitas vezes Eu não sei se já aconteceu com você De estar na Santa Missa E às vezes vem pensamentos Totalmente assim Que você não sabe nem de onde brotou E vem pensamentos de blasfêmia De julgamento De obscenidades Gente Essas coisas acontecem com a maioria das pessoas As pessoas às vezes não tem coragem Para falar Mas isso acontece Às vezes de você olhar Para o padre Pensar algo E assim Não é porque Ah, mas o padre é bonito Não, gente Esses pensamentos Eles vêm nos atormentar Você está na Missa E aí vem pensamento Do que você tem que fazer em casa Durante a semana Falar com alguém Resolver alguma coisa Por isso que é assim É Se você pode Na verdade Isso já tinha que Já a partir de nós mesmo Ir para a Missa Sem celular Porque isso é uma distração Isso tira a nossa atenção Não usar o celular na Missa Antigamente não tinha celular Aí agora que tem as pessoas que querem usar Não Aquele momento é sagrado E é muito triste ver Às vezes Pessoas que não vão comungar Aí aproveita para ficar lá Se você não vai comungar Aproveita para fazer sua comunhão espiritual Se você não vai comungar Aproveita para Colocar os seus olhos fixos No crucifixo Ou então simplesmente Você fechar os olhos E ficar conversando com Deus Mas não fica mexendo no celular E isso aí é uma porta de entrada E grande Para o inimigo entrar E daí o padre continua falando Para Santa Faustina É sinal de que Deus te ama imensamente Confia muito em ti Quando te envia tais provações Contudo essas palavras Absolutamente não me consolavam E pareciam-me que elas Absolutamente não se aplicavam a mim Uma coisa me surpreendia Acontecia algumas vezes Que quando eu sofria terrivelmente No momento em que me dirigia Para a Santa Confissão De repente Desapareciam esses terríveis tormentos Mas quando me afastava Do confessionário Todos esses tormentos Me atacavam Com uma fúria ainda maior Então eu caí de bruxos No chão Diante do Santíssimo Sacramento E repetia Estas palavras Ainda que me mateis Eu confiarei em vós Parecia-me que agonizava Nessas dores Um dos pensamentos Mais terríveis para mim Era o de ser rejeitada Por Deus E depois vinham Outros pensamentos Por que eis me esforçar Por virtudes e boas obras Por que eis me mortificar E me despojar Para que fazer votos Por que rezar Por que sacrificar-me E fazer-me penitência Para que oferecer-me Como vítima a cada passo Para que Se sou rejeitada por Deus Qual é o fim De todos esses esforços Em tudo isso Só Deus sabe O que se passava No meu coração Eu sei que é um trecho grande Eu fiz questão de ler tudo Justamente porque Essas perturbações Esses pensamentos Eles nos atacam E a gente precisa resistir Se manter firme Para Essas trevas e tentações Não nos perturbarem E nos atrair cada vez mais Ia correr Para o confessionário Nós Acabamos de sair Da quaresma Você conseguiu Se confessar? Se você não conseguiu Seja qual for o motivo Procure a confissão Vamos continuar No número 78 Uma vez oprimida Tão terrivelmente Por esses sofrimentos Entrei na capela E pronunciei Do fundo da alma Essas palavras Fazer de mim Ó Jesus O que quiseres Eu vos adorarei Em toda parte E faça Sem mim Toda a vossa vontade Ó meu Jesus E meu Deus Que eu glorificarei A vossa infinita misericórdia É tão bonito A gente vai lendo Assim as coisas Que Santa Faustina Escreve Que escreveu Melhor dizendo Sendo que E na prática? A gente tem essa coragem De dizer Fazer de mim Ó Jesus O que quiseres A gente Te canta Tem várias músicas Que tem essa Essa mesma frase Mas no concreto Nós fazemos Nós buscamos Aí é que entra o não Aí é que entra o Ihhh Bem Não é bem o que Tudo o Senhor quiser A gente coloca resistência A gente coloca empecilho A gente coloca um monte de coisa Para não fazer totalmente A vontade de Deus Por nossas vontades Pela nossa querência Pela nossa impaciência Porque a gente quer resolver Do nosso jeito Agora é só analisar Todas as vezes Que paramos Para fazer do nosso jeito As coisas não dão certo Ou até pode dar certo Mas aí vem o outro pecado Da vaidade Da vanglória Achando que Por nossos méritos Por nosso jeito Nossos conhecimentos É que deu certo E na verdade Sempre é a graça de Deus Jesus diz para Santa Faustina Eu estou sempre no teu coração Uma alegria inconcebível Tomou conta da minha alma Enchendo-a De um grande amor a Deus Do qual se inflamou Meu pobre coração Reconheço que Deus Nunca permitirá Mais do que possamos suportar Ó, nada mais temo Pois se Ele envia as almas Grandes tormentos Sustenta-a Com uma graça ainda maior Mesmo que não a percebamos Um só ato de confiança Em momentos assim Dá maior glória a Deus Do que muitas horas de consolo Passadas em oração Vejo agora Que quando Deus quer manter A alma nas trevas Não há livro Nem confessor algum Que o consiga iluminar Tudo é ato de confiança Tudo é ato de confiança Se eu confio em Deus Eu não vou temer Eu não vou me desesperar Então é preciso Ter ato de confiança Tem até uma oração, né Ato de confiança Eu agora não estou aqui Com um livrinho Mas eu tenho um livrinho Que tem essa oração Todas as vezes Que você se sentir com medo Temendo alguma coisa Reza essa oração Ato de confiança Continuando Número 79 Maria, minha mãe e senhora Entrego-vos a minha alma E o meu corpo A minha vida e a minha morte E tudo que vier depois dela Deposito tudo em vossas mãos Ó minha mãe Cobri a minha alma Com o vosso manto virginal E concedei-me a graça Da pureza do coração Da alma e do corpo E defendei-me com o vosso poder De todos os inimigos Especialmente daqueles Que escondem a própria maldade Sobre a máscara da virtude Ó lindo lírio Vós sois para mim o espelho Ó minha mãe Percebe que é uma oração A nossa senhora? É uma oração de entrega Uma oração de súplica Uma oração de intercessão Uma oração de pedir Cobre-me Cobri a minha alma Com o vosso manto virginal Que lindo Santa Faustina Além de escrever grandes frases Grandes parágrafos Ainda você acha Parágrafos aonde Que remete uma oração E aqui é uma oração A nossa senhora Que você depois Pode até copiar Essa oração E rezá-la Porque é linda É linda Ó lindo lírio Vós sois para mim o espelho Ó minha mãe É que honra Poder rezar essa oração A nossa senhora Continuando Aqui outro trecho Também de oração Jesus Prisioneiro divino do amor Quando medito sobre o vosso amor E despojamento por mim Sinto-me desfalecer Escondei a vossa majestade Inconcebível E vos abaixais Até a mim miserável Ó rei da glória Embora escondais a vossa beleza O olhar da minha alma Rasga esse véu Vejo Os coros dos anjos Que incessantemente Vos prestam louvor E todas as potestades celestiais Que continuamente Vos adoram E proclamam Sem cessar Santo 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 É até uma oração Que você pode fazer No momento de adoração Pode fazer essa oração No momento de adoração E aqui Lá no Número 81 Continua Ó Santíssima Trindade Bendita sejais Indivisível Único Deus Por esse grande dom E testamento Da misericórdia Meu Jesus Em reparação pelos blasfemos Ficarei em silêncio Quando for censurada Injustamente Para dessa maneira Vos desagravar Ao menos em parte Canto-vos na minha alma Um hino incessante E ninguém saberá disso Nem compreenderá O canto da minha alma É conhecido apenas por vós Ó meu Criador E meu Senhor Aqui Do Oitenta A partir A partir do oitenta Até ali O final do oitenta e um É uma oração De adoração De entrega Que você pode Rezá-la Quando você estiver Em adoração Né? Que linda oração Continuando Número oitenta e dois Não permitirei Que seja absorvida Pelo trabalho A ponto de me esquecer De Deus Passarei todos os momentos Livres Ao pés do Mestre Oculto No Santíssimo Sacramento É Ele Quem me ensina Desde os meus Mais terros anos Escreve isto Antes de vir Como justo juiz Veio como Rei de misericórdia Antes de vir O dia da justiça Nos céus Será dado Aos homens Este sinal Toda a luz Se apagará No céu E haverá Uma grande escuridão Sobre a terra Então aparecerá O sinal da cruz No céu E dos orifícios Onde foram pregadas As mãos dos pés Do Salvador Saíram grandes luzes Que por algum tempo Iluminarão a terra Isso acontecerá Por pouco antes Do último dia Ó sangue e água Que jorrastes Do coração de Jesus Como fonte de misericórdia Para nós Eu confio em vós Aqui vem falar Desses dias de treva Nós já vimos Muitos sinais Nos dias de hoje Tem muitos sinais Visíveis Da manifestação De Deus A maneira como A natureza Está respondendo As aparições De Nossa Senhora O que ela sempre diz Aquilo que nós Estamos vendo Acontecer Com as igrejas E aqui não é só Igreja Católica Você já percebeu Que Todos os dias Sempre tem Alguma coisa acontecendo Ou é na Igreja Católica Ou é na Protestante Ah porque o padre Fez isso O pastor fez aquilo Ele falou aquilo E aconteceu isso E com isso Vai gerando divisão E com isso Vai gerando E com isso Vai perturbando A fé das pessoas Porque aquelas pessoas Que não estiverem Firmadas Essas ó Vão saindo Vão se desviando Vão trocando De igreja E vão Ou até deixando De ser cristão Por conta Desses exemplos Dos maus exemplos É por isso Que precisamos Permanecer firmes É preciso Buscar o Senhor Buscar Ler Aprender O diário de Santa Faustina Você vê que Fala de oração E fala de Clamar a misericórdia E fala de rezar Pelos pecadores E daí Vem esse trecho Aqui no diário Esse trecho Tá até Em negrito Você consegue ver? Ele tá em negrito Você que tem Você consegue observar Que é pra chamar Justamente a atenção De que O Senhor Vai vir Para julgar os seus Para julgar os seus Filhos Mas antes de julgar Ele tá agindo Com misericórdia Ele tá dando Tempo pra se converter Ele tá dando Tempo Pra que eu E você Verdadeiramente O busque Para que aí sim Quando chegar a hora Derradeira Ele vai vir julgar E só Nos restará Dizer Ó sangue e água Que jorrasse do coração De Jesus Como ponte de misericórdia Para nós Eu confio em vós O que vai nos restar É confiar na misericórdia Então Enquanto há tempo Busquemos a nossa Conversão Vamos continuar No número 85 Na sexta-feira Após a Santa Comunhão Fui transportado Em espírito Diante do trono De Deus Aí vi as potestades Celestiais Que sem cessar Adoram a Deus Ao fundo do trono Vi uma luz Inaccessiva As criaturas Onde entra Apenas o verbo Encarnado Como mediador Quando Jesus Entrou naquela Claridade Ouvi essas palavras Escreve logo O que estás ouvindo Sou Senhor Pela minha essência E não conheço Ordens Nem necessidade Me chamo Se chamo As criaturas A existência É pelo abismo Da minha misericórdia Nesse preciso momento Reconheci Que eu estava Na nossa capela Como antes No meu geno flexório A Santa Misa Estava chegando ao fim Já tinha notado Essas palavras Quando ouvi O meu confessor E quanto devia Sofrer por causa Dessa obra Que Deus Está realizando Através dele Fiquei atemorizada Por um momento E disse ao Senhor Jesus Essa obra é vossa Por que então Procedeste com ele Dessa maneira Parece que Ele criais dificuldades E ao mesmo tempo Exigis que ele a faça Escreve que Dia e noite Meu olhar repousa Sobre ele E se permitam Essas contrariedades É só para multiplicar Os méritos dele Não recompensam Pelo bom êxito Mas pela paciência E pelo trabalho Suportado Por minha causa Hoje Neste momento Com Santa Faustina Além dela Nos ensinar Orações A Nossa Senhora Orações Para adoração Saber que O Senhor Virá Agindo com misericórdia Mas também Como juiz Para julgar-nos E separar O joio do trigo Os bons dos maus E daí E daí Vem essa visão Que Santa Faustina Teve Vem essa experiência Que ela teve Com nosso Senhor No qual Ele é o abismo Da misericórdia Que nós demos Confiar E ao mesmo tempo Que Não vai nos Poupar do sofrimento Em nenhum momento Nós lemos Até O número 86 Do diário Em nenhum momento Desse diário Está escrito Eu vou aliviar As suas dores Eu vou Permitir Que não sofra Tanto Não tem Pelo contrário Eu vou Estar contigo Eu vou Estar te ajudando Eu vou Estar te orientando Se debruça Na minha Tábua de salvação Mergulhe No meu Oceano De misericórdia Aguente A aprovação Aguente As dores Todo momento É isso E por outro lado Apesar De muitos Questionamentos Muita confusão Interior Diz que Santa Faustina Sofre A todo momento Ela vai Se entregando Quanto mais Ela sofre Mais ela se entrega E ela não se conforma Se ela não consegue Orar Ela não se conforma Se ela não consegue Adorar o Senhor Ela não se conforma E ela diz Vem meu socorro Por que? Uma alma Que deseja Ser de Deus Buscar a Deus Ela não vai Ficar feliz Porque Vem uma vontade De não querer Rezar Ou vem um cansaço Ela vai Se mortificar Ela vai se esforçar E ela vai buscar Mesmo não sentindo Ela vai buscar Mesmo ela não Entendendo Ela vai buscar Então hoje Recaia sobre mim Eu que sou Pecadora Eu que vou Também passar Pelo tribunal De Deus Eu que também Vou ser julgada E a medida E a medida Que nós Vamos sofrendo O Senhor Vai nos recompensar Mas Ele Só vai Recompensar Os que forem Fieis Os que forem Perseverantes Os que Aguentarem Até o fim Os que Aguentarem E aí Tá disposto? Está disposto A aguentar? É um desafio É É doloroso É Mas hoje Santa Faustina Tá dizendo Pra cada um de nós Aguenta firme Aguenta O Senhor O justo juiz Nos dará recompensa Se formos fiéis Vamos fazer A nossa oração final Para que Santa Faustina Nos dê Essa força E essa garra De persistir Até o final Jesus misericordioso Eu confio em vós Nada me trará Medo ou inquietação Eu confio em vós De manhã e à noite Na alegria e no sofrimento Na tentação e no perigo Na felicidade e no infortúnio Na vida e na morte Agora e para sempre Eu confio em vós E na oração e no trabalho Na vitória e no fracasso Acordado ou a descansar Na tribulação e na tristeza Nos meus próprios erros e pecados Eu quero ter inabalável confiança em vós Sois a âncora da minha esperança A estrela da minha peregrinação O apoio da minha fraqueza O perdão dos meus pecados A força da minha bondade A perfeição da minha vida O consolo na hora da minha morte A alegria e bênção do meu céu Jesus misericordioso Vós, forte tranquilidade E fortaleza segura da minha alma Aumentai a minha confiança E tornai perfeita a minha fé No vosso poder e bondade Se eu for a mais pobre Das vossas devotas E a última das vossas servas Desejo, porém, tornar-me Grande e perfeita Confiando Que vós sois a minha salvação Pelos séculos dos séculos Que esta minha confiança Seja uma referência para vós Agora e todos os tempos Sobretudo na hora da minha morte Amém Santa Faustina, rogai por nós Estivemos unidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Louvado seja Deus Por mais um momento Com a Secretária da Misericórdia Nos vemos na próxima sexta-feira Para mais um Caminhando com Santa Faustina Gostaria muito de saber a sua opinião Do que você está achando Desses encontros com Santa Faustina Nas sextas-feiras O que você gostaria de acrescentar Então, deixe aqui a sua opinião E vou gostar muito de ler E é claro Nos vemos nos próximos vídeos Todos os dias tem vídeo aqui no canal Então, nos encontramos para rezar Amém? Fique com Jesus Que Santa Faustina possa rogar por cada um de nós E que os raios da divina misericórdia O sangue e a água Recaia sobre a nossa vida Sobre os nossos Sobre o nosso lar Sobre o nosso empreendimento Sobre a nossa saúde Que o sangue de Jesus recaia sobre nós Nos fortalecendo E nos encorajando a caminhar A cada dia a mais Amém Santa Faustina, rogai por nós Jesus, eu confio em vós Fica na paz Fica na paz